Essa é a história de uma ilusão tão mal acabada De um desprezo, um silêncio, uma pessoa enganada Eu nunca imaginei que ia sofrer tanto assim Eu sabia, era mentira, o que dizia pra mim Acreditei, hoje eu chorei e enganei Como eu te amei, ainda te amo Tudo começou com um sorriso, abraços e olhares E a beleza do amor falso encantou em todos os lugares Todo mundo pôs a mão no fogo, apostou no jogo E bem feito pra mim mesmo, lá fui eu Sofrer de novo e foi assim Sempre pior pra mim Eu me arrisquei Me distraí Perdi uma batalha e não perdi a guerra Pouco a pouco trouxe, aproveita, leva Dê pra quem quiser, pra alguém que te mereça Que aproveite você e que desapareça Me desculpe se tomei muito o seu tempo É que eu pensei que o nosso amor não era como o medo De hoje em diante eu vou seguir sozinho E segue a sua vida Eu vou levando a minha Eu vou levando a minha Perdi, perdi uma batalha Não perdi a guerra Pouco a pouco trouxe, aproveita, leva Dê pra quem quiser, pra alguém que te mereça Que aproveite de você e que desapareça Me desculpe se tomei muito o seu tempo É que eu pensei que o nosso amor não era como o medo De hoje em diante eu vou seguir sozinho Se segue a sua vida Eu vou levando a minha 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 Eu vou levando a minha